Oi pessoal, tudo bem? Esperemos que sim, estamos em um período que envolve uma pandemia, que as escolas no momento estão fechadas e eu queria dizer um pouco sobre a minha relação com o Paulo Freire nessa época, desde quando eu me conheço por pesquisador, quanto professor interessado nas relações do Paulo Freire com a minha prática. Eu sou Regine Forner, sou professor de matemática da rede estadual aqui de São Paulo e também sou hoje designado coordenador de uma escola que engenhei o Coelho, mas também sou supervisor de ensino da rede municipal aqui dessa mesma cidade interior de São Paulo. Eu fiz o meu mestrado em educação na PUC Campinas e tratava sobre as relações que poderiam haver entre a educação matemática e Paulo Freire. E o doutorado meu também foi nessa mesma direção, só que aí com foco na modelagem matemática e o legado freireano. Então, o que poderia haver de relação entre Paulo Freire e a modelagem matemática e como uma poderia colaborar com a outra. A minha motivação para estudar Paulo Freire começou quando eu ingressei no estado para dar aula de matemática e eu percebia que alguma coisa havia de errado ali quanto eu gostar de matemática e os alunos não tanto. Então, a gente vai procurando referenciais para estudar para que desse um alento à nossa prática que o professor de matemática é tão conturbada que seria. Então, o meu contato primeiro com Paulo Freire se dá na leitura dos livros, de alguns livros que tinham na época do Paulo Freire, lá nos idos de 1999. E aí eu vou estudando sobre Paulo Freire e eu percebo uma relação não só quanto a prática minha de professor, mas também quanto a matemática, quanto o ensino de matemática convergia. Tinha coisas que poderiam melhorar com a influência do legado freireano. Então, eu começo a ler algumas coisas sobre Paulo Freire na época e aí que eu resolvo procurar um mestrado para trabalhar essas coisas. Então, desde então, isso foi o meu mestrado de 2005, eu tenho feito leituras do Paulo Freire e buscado essas convergências com a educação matemática. E no doutorado, eu e minha orientadora, Paula Malheiros, chegamos numa ideia de que a modelagem matemática tinha muita coisa influenciada pelo Paulo Freire e que poderia ainda ter muito mais coisas que poderiam ser relacionadas com essa abordagem. Então, eu vou lá e no meu doutorado eu trago as relações que tem Paulo Freire e a pesquisa do doutorado mostrou que além das coisas que estão pontuadas na tese, existem muito mais coisas a serem descobertas, tem muito mais coisas a serem pesquisadas. Então, a minha prática agora, enquanto pesquisadora em educação matemática, é buscar outras convergências com o legado freireano e também quanto à modelagem matemática, de forma que isso tudo contribua para o ensino de matemática, que o ensino de matemática seja feito de uma forma mais prazerosa. E também que além dessa questão do que se dá dentro da escola, mas que também ultrapassa os muros escolares. Então, ver como que a matemática pode ser utilizada ou pode ser usada de forma que ela colabore com a emancipação do sujeito e que haja uma transformação social. Então, é isso que a gente tem buscado e esperamos que esse centenário influencie muito mais professores e pesquisadores que vão buscar essas convergências com a prática dele e o que o Paulo Freire já pontuou em todos os escritos dele. Esse vídeo, eu acredito que seja o disparador. Espero que a gente possa dialogar, porque o Paulo Freire fala tanto do diálogo e às vezes a gente fazendo esse vídeo não fica tão claro essa ideia. Então, espero que a gente tenha um espaço presencial para discutir as nossas ideias junto com aqueles que estão vendo os vídeos aqui também. Muito obrigado pelo convite.